Não é de hoje que a gente mostra legumes e frutas gigantes, na maior parte das vezes enviados por você, telespectador. Alguns desses legumes são tão grandes que podem chegar ao tamanho de uma pessoa. É o caso dessa abóbora, encontrada numa feira em Anápolis. A Vanilda tem uma chácara em Trindade, e tudo que colhe aqui ela usa em casa ou doa para vizinhos. Dia desses, numa colheita, ela se deparou com um chuchu que chamou a atenção. Na hora que eu mandei o áudio no grupo da família, eles falaram que eu estava brincando, pelo tamanho, que ninguém nunca viu desse tamanho. Aí eu falei, não, é verdade. E foi difícil a família acreditar. Ela teve que fazer um vídeo pesando a hortaliça. Eu vi pelo tamanho dele, e eu tive a curiosidade de pesar, aí onde ele deu mais de um quilo. Aqui a dona Vanilda cultiva de tudo. Tem milho, tem limão, tem acerola, pimenta do reino, jabuticaba e chuchu. Agora, grandão desse jeito, ela nunca tinha visto. Esse aqui pesa mais de um quilo. A pergunta que fica é, será que esse chuchu gigante tem o mesmo valor nutritivo e o mesmo sabor do chuchu tradicional? A gente fica maravilhado ali com o tamanho, mas aqueles alimentos, essas frutas ou essas hortaliças que crescem demais, elas perdem a qualidade, tanto no nutricional, tanto no sabor. Então, às vezes, ela fica muito dura, ou às vezes, ela fica muito sem sabor do que a gente conhece. Então, para comercialização, esses frutos não são legais. Às vezes, a gente encontra uma abóbora gigante, um pepino gigante, mas quando você vai comer, vai colocar no prato mesmo, na panela, você percebe que aquilo ali não é legal. Não tem uma única explicação para essas frutas e legumes gigantes. Pode ser vários fatores. O que a gente sabe é que as condições precisam ser ideais para que isso aconteça. Então, precisa ser uma área muito adubada, com muito nutriente, precisa ter uma irrigação correta, uma irrigação em abundância, para que esse fruto, para que essa hortaliça cresça, esse destaque do convencional que a gente conhece. Mas a ciência não tem interesse na pesquisa de hortaliças gigantes, já que é considerada uma anomalia e, como falamos antes, não tem o mesmo valor nutritivo. Mas o que é curioso é, né? E quem não gostaria de achar um desses legumes gigantes no quintal de casa? Teve uma época que eu colhi uma mandioca também, só que ela não era fina, mas ela deu maior que o cabo da enxada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.